O GAT é um grupo de operações, um grupo de operações especiais da Brigada Militar com a finalidade de apoiar a Brigada nas ocorrências com reféns, com rebeliões, em presídios, em bancos, em área bancária e essas operações com artefatos explosivos. Aqui é um local onde a gente faz os nossos treinamentos, que aí a gente simula as ocorrências com o refém localizado. Tem a coluna tática se aproximando e com a segurança do sniper, após aproximar, é lançada uma granada de efeito moral, após explodir a granada de efeito moral, o GAT entra. Nós vamos mostrar para vocês aqui então, hoje, como é o procedimento em uma ocorrência com um artefato localizado, com uma suspeita e um artefato explosivo. Eu, obrigatoriamente, o operador que vai trabalhar com um artefato explosivo, ele tem que estar trajando aqui, tem que estar com essa roupa, que é o traje antifragmentação, que protege da onda de choque, fragmentação e de um possível efeito térmico incendiário. Então, nós vamos simular agora que nós encontramos um artefato explosivo. Nós vamos aproximar com o traje antifragmentação, juntamente com, eu vou levar o raio-x até lá, para verificar se há uma fonte de alimentação ou algo que eu possa identificar para que eu haja posterior com o canhão d'água, com o canhão disruptor. Aciono o raio-x no notebook, a imagem já me aparece direto ali, estou pegando o canhão d'água, que é o que a gente chama de canhão disruptor, retorno até a viatura, onde eu vou fazer o acionamento. O treinamento do GAT, ele é um treinamento bem puxado, o GAT tem um curso em andamento que iniciou com 44 alunos e a gente está hoje com 8 alunos, então assim, uma grande maioria já desistiu. O GAT hoje, ele é considerado referência no Brasil, até porque todas as ocorrências nossas que o GAT executou até hoje, todas foram 100%. A CIDADE NO BRASIL